Salve, salve rapaziada, é DM na voz, tô passando aqui só pra fazer um vídeo curto, breve e direto ao assunto pra que vocês entendam o que vai acontecer em 2023, o que pode acontecer, o que eu vou fazer e é isso, pra que não me acompanhe nas redes sociais, me segue lá no Instagram onde eu posto todas as novidades do jogo, até mesmo do competitivo, do que pode acontecer porque infelizmente eu perdi o acesso da minha página, não consegui recuperar então eu só tô usando agora o Instagram e o e-mail de comunicação se inscreve no canal, deixa aquele like maroto aí pra fortalecer o meu trabalho por mais que não seja tão ativo aqui no YouTube, eu pretendo voltar logo logo e também avisar que eu faço live todos os dias, a partir das 1 da tarde, lá na twitch.tv barra dmtdhr, todos os links que vai tá na descrição, então quem puder dar uma moral, eu agradeço, certo? então rapaziada, primeiramente, pra quem tá me perguntando aí sobre o que eu vou fazer em 2023 então, pra quem não sabe, até mesmo pra quem sabe, vou reforçar perdão, aralho, perdi a voz vou reforçar, eu mais uma vez recebi o convite pra ser comentarista da CFL então eu aceitei, uma pelo simples motivo, tipo, eu preciso desse emprego, né, por conta do tempo que eu vou ter pra poder realizar os meus planejamentos sobre lives, sobre campeonatos que vai precisar e sem falar também da questão financeira que isso vai me ajudar bastante então, eu resolvi abrir mão de jogar acesso, pra aí, o emprego de comentarista como vocês sabem aí, né, o Danimal até falou na live dele que ele voltou a jogar resolviu que em 2023 ele vai, tipo, voltar a competir, né então, desejo toda sorte aí ao Danimal, pra que ele possa realizar ótimas partidas e com o seu time, umas boas vitórias, né, rapaziada porra, a garganta fica ruim, logo na hora de gravar, mano mas aqui é tudo natural, não tem essa de enrolação, não certo? então, é isso, voltei a ser comentarista queria agradecer, rapaziada, que tava no meu time lá, mano a gente tava treinando, se dedicando, umas paradas tudo certinhas só que, infelizmente, né, muitas vezes os nossos planos não não se adequam com os planos de Deus então, eu simplesmente aceitei e é isso, em 2023, estou aí na banca de comentaristas junto com o meu parceiro Pau Dino, certo? então, pra quem torce por mim, pra quem, pô quem tá todo dia aí na live aí gratidão a todos vocês e mais um assunto que eu quero abordar aqui é a volta da EDM Cup exatamente, a EDM Cup está de volta ao cenário só que de uma forma um pouco diferente como assim, EDM? então, a EDM Cup, agora ela é um campeonato patrocinado oficialmente pelas E8 Games correto? com premiação altíssima de ZP não é aquela premiação baixa que tinha antigamente vai ser uma premiação alta e algumas edições da EDM Cup vai ter vagas pra um campeonato futuro que vai envolver as equipes profissionais o que é que eu quero dizer com isso? a EDM Cup só vai permitir time de acesso, correto? dois finalistas da EDM Cup vai jogar um Qualify contra as equipes da CFL certo? ou seja, duas equipes armadoras vai se envolver no meio ali da rapaziada da Elite pra poder jogar esse campeonato e esse campeonato vai ser um Qualify das equipes profissionais só que nesse campeonato são oito times ou seja, os oito da CFL vão disputar esse Qualify porém, só passa seis dois da CFL vai de base e dois finalistas da EDM Cup entram nesse lugar ou seja jogadores que participaram da EDM Cup vai ter oportunidade de jogar ali contra a rapaziada da CFL da Elite, no caso, né? valendo dinheiro ah, EDM, qual é a quantia? não posso falar porque ainda vai ser divulgado porém, é um valor alto bota aí um Celta pra cima tá ligado? é o que eu posso dizer então é uma quantia boa pra quem é amador vai disputar um campeonato desse então é uma quantia boa então EDM Cup está de volta certo? acompanhe mais novidades em breve eu não posso falar muita coisa só tô deixando algumas coisas claras pra vocês ficarem cientes disso tudo correto? espero que todos espero que todos tenham entendido certo? e tamo junto outro assunto aqui que eu quero falar é a melhoria do cenário em alguns quesitos em 2023 EDM, como assim? então, como vocês acompanham a gente voltou da Coreia nesse último mundial que teve a gente voltou com a esperança de melhoria que a rapaziada de lá da organizadora do Crossfire prometeu pra nós então em alguns quesitos surgiu a melhoria então quem tá no profissional hoje em dia basicamente vai conseguir só jogar Crossfire depende da pessoa tá? depende da pessoa porque como vocês sabem existe aqueles times que alguns jogadores trampam fora e vem jogar Crossfire por hobby então vai depender dele agora porque em si o salário aumentou e um salário tipo assim tá uma como é que eu posso dizer tá uma faixa etária boa tá? tá uma faixa etária boa pra quem é jovem não tem muito compromisso com a vida então tá uma faixa etária boa dá pra fazer seu pé de meia certo? vai ganhar muito mais que um trabalhador que infelizmente pega um busão lotado que vai enfrenta trânsito todo dia pá 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 enfim não posso falar sobre valores mas enfim houve uma melhoria boa em questão da premiação da CFL vocês sabem que a premiação da CFL era niniquinha né? era pouquinha aumentou 5 vezes mais 5 vezes mais ou seja é aumento de salário aumento de premiação e mais campeonato no jogo valendo dinheiro isso é de extrema importância pra todos que estão no profissional e até mesmo pra motivar a rapaziada que estão na acesso né? então na minha opinião a CFL ela vai ser um pouco mais disputada por conta desse quesito né? de certa quantia e eu não sei se haverá mudança sobre no quesito da tabela eu espero que sim tá? na minha opinião eu espero que sim que o o último colocado da CFL ele caia direto porque aí se torna um campeonato mais competitivo tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela ah mas Edemi como assim na parte de baixo? porque toda CFL que você acompanha sempre tem aquele dois, três times que mantém a mesma pontuação ali embaixo ou seja um com dois pontos três quatro pontos tá ligado? e isso ao decorrer dos jogos então quando chega sei lá na sétima rodada e um cara só ganhou dois jogos eles começam a cagar tipo pro campeonato começam a jogar de todos os jeitos tal meio que tipo assim sem nada pra perder né? então acho que na minha opinião se rolar essa parada aí de tipo o último cair direto isso seria de extrema importância porque vai haver a disputa ali embaixo na tabela dos times pra não querer cair porque ninguém vai querer tipo cair na melhoria do jogo correto? então a minha opinião é isso sobre a CFL e como eu disse a vocês aumento de salário aumento de premiação mais campeonatos aí então tudo isso muito bom aí pro nosso cenário tá ligado? outra coisa que eu quero falar é cadê? eu até anotei aqui ah é só foi em breve só foi esses três assuntos mesmo espero que vocês tenham espero que vocês tenham entendido rapaziada perdão a dicção acabei de acordar pô tô com a maior cara de santo só fiz coval milho tá ligado? mas de antemão é isso então é projeto também questão de vir pra quem assiste minha live pra quem acompanha pra quem gosta de mim pra quem me acompanha tá ligado? não posso falar muito agora mas tipo é um projeto bom eu acredito que vai ser bom em revolução ao nosso cenário então pra quem sabe aí mano é todo dia eu faço live do jogo não é um público alto mas todo dia eu luto tá ligado? pra que sei lá talvez um dia o nosso jogo seja reconhecido novamente eu não ganho nada pra fazer live tá? eu simplesmente poderia tipo tá fazendo live de outro jogo que talvez tenha futuro mas eu não iria tipo tá sendo feliz como é que eu posso dizer então eu jogo crossfire porque eu realmente gosto gosto da rapaziada gosto da resenha ali gosto dos x5 gosto dos campeonatos então pra quem me assiste vou tentar fazer algo algo bom pra tipo revolucionar tudo isso né mano e quem sabe tipo trazer um pouco do público de volta correto então é isso resumindo pra vocês aí mano volta da DM Cup certo? volta da DM Cup com o Steam da Acesso é valendo ZP e vaga pra campeonato valendo dinheiro altíssimo correto? é vou ser mais uma vez comentarista agora com o contrato estendido né então voltar aí né vou me qualificar vou tentar tipo correr atrás pra sempre buscar a minha melhoria e terceiro a melhoria do crossfire como eu expliquei pra vocês aumento de salário multicampeonatos grandes aumento no valor das premiações tá e só lembrando rapaziada essa visão sobre a CFL do último CAI é a minha visão tá não sei se a Z8 vai implementar isso eu espero que sim mas é a minha visão em relação a isso correto? então tipo quarto aqui é projetos que tá de vindo eu não posso falar muito né porque a gente trabalha no silêncio deixando sucesso fazer barulho então em breve vocês podem acompanhar mais correto rapaziada? então o vídeo foi isso aí nove minutinhos de vídeo falei muito dez minutos na verdade mas é um vídeo breve explicando algumas coisas espero que todos tenham entendido quem não entendeu deixa no comentário aí do YouTube que eu respondo pra quem não entendeu tá ligado? me segue lá no Instagram arroba é DMTDHR foi como eu disse lá é o único lugar que eu tô postando coisas sobre a minha vida profissional porque infelizmente na minha página eu perdi o acesso não consegui recuperar então quem souber aí alguma malícia pra recuperar a página aí agradeço certo? então é isso rapaziada fique em paz que Deus abençoe todos vocês logo logo tem live esse vídeo vai ser postado hoje tá sendo gravado hoje 10h52 do dia 1 de fevereiro correto? tamo junto fique na paz que Deus abençoe todos vocês e é nóis fé que Deus abençoe todos vocês que Deus abençoe todos vocês